Bom dia, boa tarde ou boa noite Para você que está me assistindo E agora mais uma vez estamos aqui no canal Confeitando com o Amor com Lila Gonçalves E hoje eu vim passar uma dica Super interessante para vocês Vou falar aqui no início do nosso vídeo Você que ainda não está inscrito Se inscreva no nosso canal Confeitando com o Amor com Lila Gonçalves Ative o sininho aí embaixo Para você receber todas as notificações de dicas Receitas e decorações Em primeira mão para você Hoje eu vim aqui passar uma dica Maravilhosa para vocês Tem muitas pessoas que tem dificuldade Em partir o bolo de aniversário Como parte, partir as fatias retinhas Então hoje eu vim dar a dica Para vocês de como partir O bolo certinho Aqui eu já tenho o meu bolo lindo Maravilhoso Eu vou deixar a massa e o recheio Deixo o bolo aqui na descrição desse vídeo Como fazer a massa E como fazer o recheio A massa é uma massa mesclada De baunilha com chocolate E o recheio O recheio sensação de maracujá Top dos tops, ok? Então para a gente partir o bolo Para começar Eu tenho aqui essa faca de serra Ela é bem grande, né? Essa espátula Se você não tiver essa Você pode usar essa E uma tábua de carne Uma tábua que seja bem retinha Que vai nos ajudar A dar apoio aqui, ok? Então nós vamos começar Passo a passo Para você aprender O recheio sensação de maracujá Então está aí, pessoal A dica de como partir o bolo Para ficar retinho Para ficar tudo certinho Veja aqui Né? Veja aqui Que maravilha Então você que gostou dessa dica Se inscreva aí no meu canal Você que ainda não está inscrito Ative o sininho Para receber todas as notificações De dicas, receitas e decorações Também tem o meu grupo no Facebook Confeitura com amor com Leila Gonçalves Entra e venha fazer parte Do nosso mundo doce Compartilhe o vídeo Para que outras pessoas Iam conhecer nosso trabalho E aprender também, ok? Que é muito importante Para estar mantendo O nosso canal aí com vocês Então está aqui Esse recheio sensação de maracujá Massa mesclada De chocolate com baunilha Eu vou deixar É o link da receita Aqui na descrição Desse vídeo Para vocês, ok? Então Beijos Deus abençoe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau